Haha, eu sei que você entrou nesse vídeo aqui na velocidade da luz, em busca de uma confusão, em busca de uma treta, não é verdade? Mas calma, respira devagar, não vai ter treta, não vai ter confusão, é só um vídeo de análise, tá bom? Ah, vamos nessa! Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. Galera, seguinte, eu sempre costumo acompanhar outros canais que falam de Dragon Ball, até porque eu gosto de ver opiniões diferentes da minha. É mesmo, é? E eu acabei caindo no vídeo do Guto, do canal Cronosfera, onde ele pega o Goku do Z e compara com o Goku do Super e fala que o Goku do Z morreu no Z e nasceu um novo Goku no Super. Mas que... Pois é, será que de fato os argumentos dele são válidos? Ou tem algo a acrescentar no vídeo dele? Bom, eu acho que tem algo a acrescentar. Então, esse vídeo aqui é pra analisar. Olha, é pra analisar, não é pra denegrir, não é pra falar mal, não é pra dizer que eu sou dono da verdade e ele errou e... Enfim, a gente vai ver o vídeo dele, eu vou analisar, vou pausar, vou comentar em cima e aí você tira a sua própria conclusão aqui nos comentários, beleza? Como sempre, like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Quando a gente pensa no Goku, é muito fácil cair em algumas falácias, na verdade, que existem sobre o Dragon Ball ao redor do quociente comum, ao redor do que as pessoas acreditam que acontece em Dragon Ball. E uma das visões que a gente tem, principalmente do Goku nesse momento, é de que ele é um cara que é meio irresponsável, meio bobão, ele gosta de lutar, ele vai querer lutar a qualquer custo, não importa as consequências, ele apenas está ali vivendo para a luta, mas a minha questão é, sempre foi assim? Então, aqui é o seguinte, o Guto não está 100% errado nesse argumento dele, tá? O Goku de fato teve uma mudança do Z em relação ao Super, obviamente. E até sacanagem a gente pegar o Goku do Z e comparar com o do Super, porque há uma discrepância gigantesca. Só que, o que eu senti falta no vídeo do Guto aqui, foi ele também jogar nessa comparação o Goku do mangá do Super. O Goku é um personagem, assim como a maioria dos personagens dos protagonistas de anime, Naruto, Luffy, enfim. O Goku tem características nele que nunca mudaram, tá? Então, quando a gente fala assim, ah, me cita aí a personalidade do Goku, as características e personalidade do Goku. Então a gente vai chegar, basicamente, no senso comum que o Goku é bobão, brincalhão, ele é inocente em situações cotidianas da vida, ele é muito inocente, ele é tarado por lutas, né? Ele sempre está querendo evoluir, sempre está querendo ficar mais forte. E essas características do Goku, eu acho que, eu acho ou não, eu tenho certeza que nunca mudaram. Ele sempre foi dessa forma. Mas vamos continuar. Eu não discordo dessa afirmação de que o Goku vive pra luta e não sei o que. Atualmente, talvez, e exclusivamente atualmente. Porque se você for pegar em retrospecto, as coisas eram muito diferentes. Eu discordo do Guto quando ele fala que o Goku vive pra luta e isso só é atualmente. Não. O Goku vive pra luta desde sempre. O objetivo do Goku, desde sempre, foi ter uma experiência de combate com guerreiros mais fortes. Isso vem desde lá do clássico. Desde o que o Goku viu o Mestre Kami lançando um Kamehameha. E o Goku viu aquilo e falou, mestre, me ensine. A partir daquele momento, na verdade, até um pouco antes, né, que ele começou a treinar com o avô dele. Mas a partir daquele momento que o Mestre Kami mostrou um poder novo ao Goku, aquilo encheu os olhos dele. Aquilo foi incrível. Pode me ensinar, mestre? E ele queria aprender aquilo. Inclusive, ele faz um Kamehameha ali, meio que no improviso, e sai um Kamehameha não perfeito, mas sai. A partir daquele momento, a busca dele por evoluir, por experienciar um combate novo com um guerreiro mais forte, começou, de fato. Né, começou lá atrás. Em Dragon Ball Clássico e também em Dragon Ball Z, que apresentou um arco ali de crescimento do personagem, desde o momento em que ele conheceu o Saiyajin, até a finalização do Majin Buu, que fez com que ele se tornasse uma pessoa bem diferente e completamente diferente do que temos hoje no Super. Hoje ele é conhecido como o cara que irresponsavelmente vai colocar em risco toda a existência de todos os universos, porque ele quer ter uma luta com um personagem forte. Lembra que eu falei pra você que um dos problemas desse vídeo, não é que seja problema, tá? Até porque é a opinião do Guto aqui. Mas eu senti falta dele citar o Goku do mangá. E outra pergunta que faltou ser respondida aqui, ele até tenta explicar que porque o Dragon Ball Super é desse jeito, pra chamar a atenção da criançada, mas existe uma explicação que vai muito mais além disso, e eu já cito pra vocês. Mas essa ideia aqui, por exemplo, que ele pega, ah, o Goku coloca em risco a vida de todos os universos em busca de um combate, tá certo isso aqui de fato? Se a gente olhar pro mangá, tá certo isso aqui de fato? Na verdade, nem precisamos olhar pro mangá, o anime já deixa claro isso aqui. O Goku, na verdade, quando ele incentiva esse torneio, na verdade ele não coloca as pessoas em risco, ele até pode colocar inicialmente, mas o que o Guto esqueceu, que foi o resultado desse torneio, as consequências desse torneio, o Zenho já tava decidido a apagar 8 dos 12 universos, sem a interferência do Goku, de graça. Ele queria apagar os universos que tinham um nível mortal mais baixo, então era 8, incluindo o universo 7. O universo 7 ia ser apagado de graça. O Zenho, o Zenho, só queria 4 universos, porque 8 não seria mais suficiente. Então, Goku colocou a vida das pessoas em risco? Não, a vida das pessoas já tava em risco antes do Goku incentivar o torneio, percebe? O próprio Zenho fala, eu vou apagar esses universos, mas em vez de apagar os universos, eu vou colocá-los pra lutar entre si e quem for mais forte acaba não sendo eliminado. Então, percebe que a gente não pode interpretar nosso bel prazer, a gente tem que checar realmente o motivo de determinadas situações. Eu costumo dizer que Dragon Ball é simples, na história e nos desenhos, e em alguns momentos nenhum autor, nenhum personagem explica determinadas situações. E nessa condição, a gente acaba dando a nossa opinião, a nossa interpretação. Mas quando tem interpretação do personagem, do próprio autor, a gente tem que olhar pra a interpretação deles, correto? E talvez isso tenha ecoado na cabeça das pessoas como se isso fosse o padrão para com o Goku. Ah não, o Goku é assim, ele é bestão, ele sempre gostou de fazer essas coisas, ele corre o risco. O Goku é assim? Acho melhor você se acalmar, assassino miserável. Você só pensa em si mesmo, Frieza. Diga-me quantas pessoas inocentes suplicaram a você pra que não as matassem e você não teve piedade delas. Sim? Então, aqui o Guto coloca momentos sérios do Goku pra tentar provar que o Goku do Z era mais sério, era mais, né, tinha uma personalidade diferente e de fato ele tinha. Mas por que ele tinha? Porque o mangá foi construído assim. Esse Goku que tá ali com o Frieza é o Goku do mangá. Se você for pegar o mangá e comparar com o anime, quase, é quase que perfeito a construção. O anime, ele foi construído com base numa referência, diferente de Dragon Ball Super. E eu já vou chegar no Dragon Ball Super. Se você pegar os quadros, ali o desenho do mangá e comparar com as imagens do anime, você vai ver que parece que eles, é um copia e cola. É claro que não é 100%. Inclusive, a gente não deve incluir os filas, né? Mas, o anime é basicamente o mangá em movimento. Entendeu? E assim, já entrando no assunto do Super, eu acho que o que faltou aqui foi por que o Goku do Super é dessa forma? Por que o Goku do Super é tão crianção? Lembre-se que o Goku ser crianção não torna ele diferente. O Goku sempre foi crianção. Essa é uma personalidade dele desde sempre. Ser crianção. Entendeu? O problema foi que o Super exagerou nisso. E eu já vou te explicar o porquê. Eu falei pra você que o Dragon Ball Z foi construído com base em uma referência. Com base no mangá. Certo? E o Dragon Ball Super foi construído em base no quê? Não foi com base no mangá. Foi com base em uma ideia. O próprio Toyotaro... Eu já falei isso, acho que em um vídeo anterior, mas cabe explicar novamente. Mas o Toyotaro, em 2017, ao ceder uma entrevista ao Mangá TV, acho que na Itália, é perguntado a ele. Toyotaro, por que existem essas diferenças do anime pro mangá do Super? E ele responde que, na verdade, o anime e o mangá são construídos de forma independente. O Toriyama pega o esboço narrativo dele, envia pro Toyotaro, envia pra Toei, e eles, independentemente, constroem, construíram o Dragon Ball Super. Independentemente. Então, o Dragon Ball Super, ele foi construído com base em uma ideia, e não com base em uma referência, como o Dragon Ball Z foi construído. Por isso que há essas discrepâncias, por isso que há essas mudanças. Inclusive, no Goku. Só que, se a gente voltar pro mangá, se a gente olhar pro mangá, você vai ver que o Goku do mangá é o mesmo Goku de sempre. É o Goku que começou lá, no clássico, e terminou na Saga Granola. É o mesmo Goku. Não mudou nada. E quando a gente foca no mangá, que é ali a expressão real do autor, a gente vê que, de fato, o Goku sempre foi o Goku. Até mesmo o Goku do Super. Da animação Super, as características deles, principais, está lá impresso no Goku do Super animação. Só que de forma exagerada. Só que o problema do Super, galera, na minha opinião, não é só no personagem Goku. É na edição do Super. O time. Mais pra frente eu vou te explicar o porquê. Espera aí. Vou pegar em retrospecto, desde Dragon Ball Z, que é a parte que ele está adulto ali. Não vou nem considerar o Dragon Ball clássico, que é basicamente uma jornada dele percebendo e entendendo que matar não era uma coisa legal. Como assim, Guto? Matar não é uma coisa legal? O Goku do clássico foi o Goku que mais matou seus adversários. Inclusive, eu vou ver se eu acho. Tem uma imagem, uma imagem até famosa, onde o artista desenha o Goku em cima da pilha de cadáveres. E nessa pilha de cadáveres, você vê apenas que dois vilões que o Goku eliminou em Dragon Ball Z, que é, acho que o Yakon e o Kid Buu. O restante é tudo do clássico. Então, o Kid Goku, o Goku criança, foi o maior assassino de Dragon Ball Clássico. O objetivo do Goku numa luta é ter uma experiência de combate onde ele melhore a cada enfrentamento. Então, o objetivo do Goku no final das contas não é derrotar o adversário, humilhar o adversário ou matar o adversário. Se o adversário se render, o Goku obviamente que ele não vai eliminar o adversário. Mas no caso bem extremo e que o adversário não quer se render, não quer dar o braço a torcer, é óbvio que o Goku vai eliminar o adversário. Entendeu? Então, dizer que o Goku não gosta de matar, não é tão verdade assim. No finalzinho do arco da Red Ribbon, ele se recusa a matar personagens. Quando ele luta contra o Piccolo, é assim, é a última instância, a última necessidade, o Piccolo inicial. Quanto o segundo Piccolo, que é o Piccolo que a gente conhece, ele também não quer ter envolvimento com a morte do Piccolo, porque ele entende que a vida é uma coisa um pouco além. Lembra que eu falei pra você que Dragon Ball, em alguns momentos Dragon Ball não tem interpretação? Nenhum autor e nenhum personagem explica o porquê daquele motivo, daquele acontecimento? Quando não existe explicação, cabe sim uma opinião pessoal. Eu sempre trago vídeos aqui no canal onde eu trago a minha opinião pessoal, quando não tem explicação, mas quando tem, eu trago a explicação do autor, mesmo que seja boba. Mesmo que a explicação do autor seja ridícula, eu trago a explicação do autor. E aqui, galera, tem explicação. Não só a explicação do Goku, mas a explicação do autor. Por que o Goku não eliminou o Piccolo? Porque ele pensou na vida do Piccolo? Obviamente que não. O Goku não eliminou o Piccolo, porque eliminando o Piccolo, Kami-sama também seria eliminado. Kami-sama é uma pessoa boa. Kami-sama é alguém que o Goku gosta. É alguém que o Goku não queria ver sendo morto. Além disso, Kami-sama morto significa esferas desaparecendo. Se o senhor morrer, as esferas do dragão vão desaparecer da face da terra. Ou eu estou errado, Kami-sama? Só que não foi só esse o motivo, não. O Goku deixou o Piccolo vivo por esse motivo. E o segundo motivo que é ter mais uma nova experiência de combate com o Piccolo. Inclusive, no mangá e no anime, o Piccolo deixa bem claro. Goku, você me derrotou dessa vez, mas eu vou treinar, ficar mais forte, eu vou voltar pra te derrotar. E o Goku fala, beleza, Piccolo. Você vai treinar e ficar mais forte? Eu também vou. Treine pra ficar mais forte, Piccolo. Eu vou mostrar que posso ser ainda mais forte. Por isso que o Goku sempre quer ter uma experiência de combate com um guerreiro novo, com um guerreiro mais poderoso. E por que mais poderoso, Augusto? Por que mais poderoso faz com que o Goku evolua. Não adianta ele lutar com um guerreiro que seja mais baixo de nível de poder, ou igual em nível de poder. A evolução acontece quando o Goku luta com um guerreiro mais forte que ele. É óbvio isso aí, não é verdade? Espera! Isso se reflete em Dragon Ball Z. Quando enfrentamos ali os Saiyajins, tem a finalização do Vegeta, que ele olha pro Kuririn e pede pra que o Kuririn não mate o Vegeta. Afinal de contas, é uma vida. Não, mesma coisa. O Vegeta ficou vivo porque o Goku queria ter mais uma experiência de combate com ele. Fica claro no anime, fica claro no mangá. Eu vou treinar de novo, pra depois lutar com ele. O Goku até fala, é um desperdício o Vegeta ser eliminado. Porque eu, o Goku, treinei e achei que eu era o mais poderoso. Treinei com o Senhor Kaiô e achei que eu estava acima de todo mundo. E aí o Vegeta vem e me prova que não, que eu preciso melhorar. É por isso que o Goku fala, Kuririn, deixa ele. Não mata ele não, porque eu vou lutar com ele de novo. E eu vou provar que eu superei ele. Inclusive nessa luta aqui, diferente de que muitos pensam, o Goku não era mais forte que o Vegeta. Esse cara aí chamado Vegeta é muito mais forte do que eu. O Goku só saiu vitorioso nessa luta porque o Kuririn estava de pé. Porque, é só reparar, o Goku cai de um lado, fica estirado no chão e não consegue se mover. Do outro lado, o Vegeta cai e ele consegue se arrastar. Nessa comparação, quem que saiu mais vitorioso nessa comparação? O Vegeta que conseguiu ainda se arrastar pra cápsula dele? Ou o Goku que estava estirado no chão e não conseguiu nem abrir a boca? Obviamente, o Vegeta, né? Então, o Vegeta sim estava mais poderoso que o Goku. O Goku só ganhou porque ele usou artifícios. Genkidama, usou Kaioken. Isso são artifícios que tornou ele... Que deu um breve momento de força pra ele. Saca? Se o Kuririn não estivesse ali, o Vegeta teria escapado e ninguém saberia pra onde o Vegeta foi. Por mais que tenha vindo pra cá, oferecido ameaça e tudo mais, ele entende que o Vegeta é um personagem um pouco mais complexo que dá pra se lidar de outras formas. Dá pra se dialogar. Por favor, eu lhe peço. Deixe ele ir. Por favor. Eu discordo porque, assim, ó... Lembra? O Goku falou que queria ter uma nova experiência de combate com o Vegeta. Queria se superar. Só que, quando o Goku vai pro hospital e fica lá acamado, todo enfaixado, ele descobre que em Namek existe alguém mais poderoso que o Vegeta, que é o Frieza. O Goku descobre. Quando o Goku descobre isso, sabe o que o Goku faz? Ele fica animado. Ele fica animado. Como assim? O Vegeta já era muito poderoso. Existe um cara mais poderoso que ele? Não pode ser. Um Ki mais poderoso que o de Vegeta? Quem será? Inclusive, o Goku já logo pede pro pai da Buma construir uma nave e fica empolgado. E aí ele vai até o pai da Buma e fala, a nave tá pronta, eu quero ir logo. E ele faz isso por quê? Porque descobriu que existe um cara mais poderoso que o Vegeta. Inclusive, o Goku deixa até o Vegeta de escanteio. Sabe a promessa que o Goku fez ao Vegeta, que ia lutar com ele de novo? Isso nunca aconteceu. Não por livre e espontânea vontade. A gente sabe que na saga Majin Buu, o Vegeta meio que obrigou o Goku lutar. Mas porque era uma promessa que o Goku tinha feito lá em Dragon Ball Z. Percebe? Que sempre foi por ter uma experiência de combate com o guerreiro mais poderoso? Como é? Você está falando sério? E, de qualquer forma, ele tá mais forte do que o Vegeta. Então ele poderia parar ali caso fosse a situação. No arco do Frieza, ele tem um pensamento um pouco mais desenvolvido nesse sentido. Porque ele poupa o Frieza, não por querer lutar contra o Frieza no futuro. Não porque o Frieza merecia misericórdia. Não. Porque ele já tinha destruído o Frieza. Ele destruiu o Frieza da maneira que o Frieza nem mesmo poderia lidar com ele mesmo. Eu só dei a você um pouco da minha energia. Acho que com isso você já vai conseguir se mexer. Pro Frieza, perder, ainda mais pra um Saiyajin, era ainda mais humilhante do que a morte. Então o Goku venceu o Frieza completamente. Deixou ali, no final das contas, o Frieza com algum tipo de energia. O Frieza tentou atacar ele e ele eliminou o Frieza. A idiota! Casualmente, todas as moléculas do Frieza não foram destruídas. Aqui eu acrescentaria mais uma coisa. Lembra que quando o Frieza foi cortado ao meio, ali pro Goku não valia a pena continuar lutando. Lutar com um incapaz, com uma pessoa meio que indefesa. O Frieza tava numa situação de indefeso. O Goku foi embora, subiu. E aí o Frieza arremessa um ataque no Goku. E o Goku, seu idiota! Como se dissesse, eu te dei uma chance e você não quis aproveitar. Agora eu te pergunto, será que aquele ataque do Goku não foi pra matar o Frieza? Com certeza foi. Só que o Goku não sabia que o Frieza era tão resistente dessa forma. Entendeu? Cara, o Frieza é tão resistente quando ele volta, com aqueles pedaços lá, o olho dele pisca. Quer dizer, o Frieza precisa ter poucas partes do corpo pra ter vida. Então, o Goku realmente lançou aquele ataque pra matá-lo. O Goku não pensou na vida do Frieza, que ele pensa em vida. Não. O Goku deu uma chance, não quis, então morra. Aquele ataque foi pra matar. Saca? E ele acabou ficando vivo. O que o Goku comentou, que deve ter sido um erro dele. Ele deveria ter certificado que o Frieza tava morto em Namekusei, quando voltou pra terra. Você matou cruelmente pessoas inocentes, uma após a outra. Aí você pega, passando rapidamente, saga dos androides. Ele já deixou claro ali que eles precisavam lidar com os androides e acabar pra não ter nenhum problema, como foi com o Frieza. É, na verdade, na saga dos androides, eles três anos antes, eles poderiam ter eliminado o Dr. Gero. Inclusive, era uma sugestão da Bulma. A Bulma falou, gente, já que a gente já sabe toda essa história, que vai surgir um doutor, que vai criar uns androides, por que a gente já não elimina ele agora? O Goku fala, nem pensar, Bulma. O Vegeta também fala, nem pensar, não ousem fazer isso. E por que o Goku fez isso? Porque ele queria ter uma experiência de combate. Sempre foi pra ter uma experiência de combate. Sempre foi pra se superar. Eu sinto muito, mas a verdade é que eu também quero lutar. Então, eles tinham a possibilidade de impedir os androides de surgirem. Mas eles não quiseram. Justamente por causa da luta, do combate. Péu, o céu é uma coisa que é muito dúbia. As pessoas confundem muito a questão do céu. Não é que o Goku lutou por piada, lutou com mau gosto. Lutou porque ele queria enfrentar o céu apenas pela luta. Na verdade, esse é o céu, né? O céu é um personagem que veio aqui com todas as características dos guerreiros E. E o céu quer lutar apenas pela luta. Mas o Goku, ele deixa claro ali quando ele conversa com o Gohan. Ele lutou com todas as forças. E não conseguiu vencer o céu. É isso mesmo. Eu já perdi esta batalha. Não quis dizer que ninguém vai lutar com você. Tenho certeza de que o próximo lutador vai acabar com o grande torneio do céu. Ele deixa a luta... Assim, essa luta do Goku com o céu, na verdade... Não sei se você lembra, mas quando o Goku sai da Sala do Tempo... E pra onde que ele vai diretamente? Ele vai até o Mestre Karim. Ali, juntamente com o Mestre Karim... O Goku, ele amplia o seu Ki... Ele mostra todo o seu poder que obteve treinando na Sala do Tempo ao Mestre Karim... E pergunta... Mestre Karim, com esse poder que eu tenho aqui... Há chance, existe alguma chance de eu eliminar o céu? O Mestre Karim fala... Não consegue, o Goku. Você não consegue. Mas vou ser honesto... O nível do céu é mais alto que o seu. Não consegue, né? Então, o Goku, ele já foi lutar com o céu sabendo que não poderia derrotá-lo. Ele já sabia. Ah, então, se o Goku sabia, por que ele fez questão de lutar primeiro? Por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, pra lutar, né? O Goku, é óbvio que ele treinou um ano lá na Sala do Tempo, obteve novos poderes. Tu acha que ele não ia querer lutar? Obviamente. Primeiro motivo, lutar. Segundo motivo, tirar a prova dos nove. Se o Gohan, de fato, era mais forte que o céu. Vamos começar. Acho que vou ser o primeiro a lutar contra esse monstro. Quando o Goku luta com o céu e usa todos os seus poderes ali, o Goku, ele também faz com que o céu empurre seus poderes e faça com que ele analise esse poder do céu. Ele já conhecendo o poder do Gohan e já conhecendo o poder do céu, ele sabe balancear e entender que, de fato, o Gohan consegue derrotar o vilão. E sabe também que o vilão não vai apresentar nenhuma surpresa ali no final em relação aos poderes. Então, o Goku foi muito esperto nessa situação, entendeu? Muitas pessoas falam, ah, o Goku colocou seu filho em risco. Não, o Goku foi calculado, foi planejado ao fazer isso. Claro, o Gohan, porque os outros poderes, tanto dele quanto do restante da galera, são insignificantes e nunca conseguiram fazer nada contra o céu. Tanto que não conseguiram matar nenhum céu, nenhum céu júnior. E o céu faz muitos daqueles. Seus poderes são surpreendentes. Esse nanico pode me vencer. Então, a parte do céu também foi uma questão dele não ter poder e deixar com quem poderia lidar com isso. Não pura irresponsabilidade em botar a vida do planeta em risco. Na verdade, aqui você pode até pensar um pouco do Gohan nesse sentido, mas faz parte do processo de amadurecimento dele. Majin Buu, mais uma vez, e temos ali muitos momentos adultos e maduros do Goku na saga Majin Buu. Assim como esse processo aqui, dele começar a vida dele adulta e entender sobre o valor da vida. Você é um ser incrível. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Passou por várias transformações. Eu te admiro muito, porque deu o melhor de si. Porque deu uma experiência de combate maravilhosa pra mim. Sempre foi por experiência de combate. Informações. Quando o Goku pede pro Kid Buu voltar como uma pessoa boa, foi pra quê? Pra ter mais uma nova experiência de combate. Sempre foi por lutar. Sempre foi pra... A questão de se superar. Não pensar na vida. Ai, eu vou dar a vida. É porque eu penso na vida. Não. Não foi isso. Foi tão poderoso que todos odiamos você. Entender que às vezes seria necessário ultrapassar essa linha em prol da proteção de muita gente. E depois, se estabelecer. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando pra lutarmos. Estarei te esperando pra lutarmos. Esperando pra quê? Pra lutarmos. Eu também vou treinar. Eu também vou treinar. Sempre foi questão de lutar. Vou treinar bastante pra ficar mais forte. No torneio do Kid Buu tem uma cena que as pessoas não lembram. Eu não lembrava, inclusive, da maturidade tão absurda do Goku. Quando a Videl tá lutando contra o Spopovic, ele tá lá acompanhando a luta. Completamente sério e receoso. Ele não tá empolgado porque o Spopovic é um cara forte. Talvez ele possa encontrar o Spopovic no torneio. Ele tá o tempo inteiro olhando pro Gohan e falando Gohan, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá estranho. Se eu fosse você, eu falava pra Videl parar com essa luta o quanto antes porque as coisas não estão legais. Então, vamos lá. Esse detalhe aqui é importante porque assim, quando a gente olha pra Dragon Ball Super animação e compara com Dragon Ball Z, a gente logo entra naquela questão, ah, Dragon Ball Z é muito melhor. Óbvio que Dragon Ball Z é muito melhor. E não é nem questão que o Goku era diferente, era mais sério, não. É questão da edição, do time de Dragon Ball Z que é maravilhoso. Esse time é que tornou essa animação aqui um espetáculo. Quer uma prova? Vamos lá. Por exemplo, ele coloca essa cena aqui, ó. O Goku, ele observa, ele sente, ele tem esse pressentimento, né, esse feeling de identificar a maldade e a intenção má de um adversário. E aí ele olha pra esse Popovich e ele percebe, esse cara é diferente, esse cara não é uma boa pessoa, as intenções dele são ruins. Só que essa percepção do Goku aqui é uma característica dele de sempre. Sempre ele teve essa percepção aqui. Não era só de Dragon Ball Z. Quando ele luta com o Broly no Super, o que ele, quando ele olha pro Broly, o que ele fala? Mas tenho certeza que você não é um cara mau. Eu sou capaz de sentir isso. Ó, presta atenção, o time. Aqui o Goku, ele fala com o público sem abrir a boca. E essa é a mágica de Dragon Ball Z. E existem muitas cenas, muitos episódios que são assim. Por exemplo, o Goku olha pra esse Popovich, presta atenção, ele não vai abrir a boca, mas eu vou falar exatamente o que ele pensou aqui. O Goku não abre a boca, presta atenção. Ele olha pra esse Popovich, e aí, percebe que o Popovich tá estranho, aí ele olha pro Vedita. Tipo assim, Vedita, tu percebeu o que eu percebi? Aí o Vedita olha pra ele. Sim, Goku. Eu percebi. Aí eu vi... Olha a reação do Goku. Ele sacode a cabeça, confirmando. Ele precisou abrir a boca pra eu entender? Não. Olha a trilha sonora de fundo. A trilha sonora de fundo nos apresenta e nos indica que esse é um momento de tensão. Nos fala, nos comunica com a gente que, sem o Goku abrir a boca, que aquele personagem, ele é estranho, ele vai fazer alguma coisa perigosa mais pra frente. E ele realmente faz. Então, o Goku ali, ele olha pro Vedita, mas na verdade ele tá olhando pro público. Pra mim. É por isso que Dragon Ball Z é maravilhoso. Não é que, ah, o Goku estragou o Super. Não. O time do Super não tem essa parada aqui. Não se comunica com o público dessa forma. Saca? Esse é o personagem que o Goku estava nesse momento. Um cara que conseguia perceber. Conseguia e consegue. Além de qualquer entrelinha, quando o clima tava estranho. Ele sabia, ele sentia, ele percebia. Ele não é aquele cara que a gente conhece no Super. Ó. Cara, isso aqui é mágico. Aqui você já entende. É um momento de tensão. E Dragon Ball Z tinha muito isso de câmera fechada no rosto do personagem. Câmera aberta pra identificar onde o personagem tá. E algumas cenas de luta, muitas vezes acontecia isso. Vinha um vilão. Vinha um mocinho. Um fica na frente do outro, encarando o outro. E há um clima de tensão. Aí corta pra uma cena de deserto. O vento passando. O feno rolando. E aí cria aquele clima de tensão. O vilão dá uma engolida de saliva. Cai um sol aqui escorrendo. Muitas pessoas falam. Ah, mas Dragon Ball Z era muito lento. Essa lentidão que tornou Dragon Ball Z espetacular. Porque essa lentidão, esse clima tenso, é o que se comunicava com o público. O público tirava suas conclusões, sem mesmo o personagem abrir a boca, como é o caso dessa cena aqui. Câmera fechada no Goku. Ele com cara de espanto. Aqui ele não tá falando nada, mas aqui ele tá dizendo assim pro público. Esses caras são diferentes. Esses caras tá escondendo algo. Percebe? Diferente do Super. O time do Super, ele não respeitou esses momentos, tá? O Super, ele não respeitou um momento que era pra ser levado a sério. E quando era um momento pra ser comédia, ele exagera. Ele joga lá pra cima. Entendeu? Então, faltou... O problema do Super não é só o Goku. É o time. É a edição. Cara, o casamento do Dragon Ball Z, as trilhas sonoras, com o clima, com a tensão. Isso é o que se tornou o Dragon Ball Z sensacional. E não só o personagem, a seriedade do Goku. O Goku é sério e encara algumas situações sérias em Dragon Ball Z porque o mangá foi construído assim. Lembra? Dragon Ball Z, animação, foi construído com base numa referência. Dragon Ball Super foi construído com base em uma ideia. Só pra finalizar, o arco do Majin Buu, a gente termina com o Goku prontamente eliminando o inimigo. Com um sorriso no rosto, triste por ter que eliminar uma criatura da vida e tudo mais, porém pedindo pra Imá que ele renascesse. Então ele tem esse peso de tirar uma vida ali um pouco mais amenizado porque ele quer que aquela alma renasça com uma pessoa boa. E ele faz isso. Por quê? Porque senão o Majin Buu ia destruir o universo. Adeus, Majin Buu. Não é o Goku do Super. O Goku do Super, mais uma vez lembrando, ele coloca em risco a vida de todos os universos o tempo inteiro. Vários e vários e vários momentos. Ele vai lá, pô, vai tretar com alguém importante. Ele poderia usar todo o poder dele. Ele fala, não, vou deixar aqui essa pessoa se desenvolver porque eu quero ver o nível de poder dela. E fica ali acompanhando. E aí as pessoas... Não é como se ele quisesse ver o nível de poder das pessoas e ele fosse mais forte do que todo mundo. O Goku é como se quisesse ser mais forte que todo mundo. Na verdade, o Goku nunca declarou isso. Na verdade, ele nunca quer ser mais forte que todo mundo. Ele quer enfrentar um guerreiro mais forte que ele. Lembra? O Goku falou lá no... Antes de atingir o presságio. Eu não quero chegar na perfeição. Porque a perfeição é o limite. Eu chego num limite. Eu não quero chegar num limite. Eu quero sempre estar evoluindo. Ele não é mais forte do que a galera do Torneio do Poder. Tanto que... Bom... E ele não fala que quer ser mais forte. Ele quer encarar pessoas mais fortes. Quase perdeu inúmeras vezes lá dentro. Pra um... O Torneio do Poder não foi só um torneio de sobrevivência. Foi um torneio de aprendizado. O Goku aprendia enquanto lutava. Inclusive, o instinto só aconteceu... Graças ao Mestre Kami, que deu uma lição a ele. Relembrou a ele... Como controlar a sua mente. Saca? Então, o instinto pro... O Torneio pro Goku foi um aprendizado também. Não foi só questão de lutar e tal. Adversário. Então, assim, o Goku do Super, ele não tem o controle da situação. E ele age como se fosse um mestre que sabe do que tá fazendo. Ao mesmo tempo que você vê que ele não... Eu acho que o erro do Super foi exatamente esse. Construir uma animação com base em uma ideia. E não com base em uma referência. Cara, isso foi... Assim, estragou demais. Porque... Por isso que existem muitas diferenças e essa confusão toda. Quando a gente compara o anime com o mangá. Entendeu? Só que quando a gente olha pro mangá... E repito novamente... O Goku é o mesmo. Não mudou nada. Não mudou nada. É o Goku de sempre. Entendeu? Ele não tá agindo como um mestre. Ele tá agindo apenas como uma criança. Uma criança feliz e empolgada. O Goku sempre foi uma criança feliz e empolgada. Acontece que o Super tornou o Goku o Lucas Neto. Saca? Não é que o Lucas Neto seja ruim. Ele... Pra mim, o conteúdo dele não faz sentido. Eu, que sou um cara de 30 anos. Sou pai. Tenho conta pra pagar. E outras preocupações. O conteúdo do Lucas Neto não vai me chamar atenção. Mas eu sei que esse Goku aqui chama atenção de outras pessoas. De uma garotada mais nova que tá conhecendo o Dragon Ball agora. Isso assim, vou dizer pra vocês que é uma questão de decisão mesmo. Talvez pela renovação de Dragon Ball Super, o estúdio olhou e falou... Putz, o personagem do Goku... Pode ser uma decisão, tá? Na verdade, foi uma decisão. Eles decidiram criar duas obras independentemente uma da outra. Que pra mim foi o pior erro que o Dragon Ball Super cometeu. Foi uma decisão deles. E uma decisão errada. Poderia ser uma decisão acertada. Mas pra mim foi uma decisão errada. Só que o resultado foi positivo. Então, por mais que eu não tenha gostado de certos aspectos... No final das contas, foi positivo. Sendo um cara velho, um mestre. Que é assim que ele termina Dragon Ball, né? Sendo um mestre. Talvez não seja tão interessante pro público mais jovem. Que a gente quer engajar em Dragon Ball Super. Talvez se a gente colocar um tom mais leve. Bobo. Inocente. Caindo pro infantil. Não apenas inocente. Goku sempre foi a vida inteira. Mas caindo pro infantil. Talvez isso tenha um apelo maior de público. Exatamente. Eu? Agora eu vou ser sincero aqui, tá? Eu, no lugar da Toei, eu pensaria dessa forma também. Só que... Pensaria dessa forma e executaria bem feito. Eles pensaram dessa forma e não executaram bem feito. Tá? E é assim que o Goku novo surgiu. Lembrando que esse não é um Goku novo. É o mesmo Goku. Só que as características dele... Exagerada. Tá? O Goku aqui se transformou no Lucas Neto. E nisso podemos cruzar com vários pontos aqui de infantilização desse personagem. Como até mesmo a clássica cena do Goku falando que não sabe o que é um beijo. Tipo, é o tipo de coisa que faria sentido. Mas, putz, forçar pra um cara de 50 anos que tem dois filhos que ele nunca beijou. Ainda mais a Titi, que sempre foi interessada nesse tipo de coisa. É apenas pela piada. Exatamente. É apenas pela piada. Eu odiei essa cena aqui. Só que... Eu odiei, mas eu entendi. Porque eles não usaram a característica do Goku nova. Por exemplo, o Goku lá no clássico, ele não sabia o que era casamento. Ele não sabia o que era a diferença de um homem pra uma mulher. Ele achou que o carro da Buma era um monstro. Ah, tudo bem. Lá era o Goku criança e faz sentido ele ter falado isso. Já o Goku adulto não faz sentido. Realmente o Goku adulto não faz sentido ter falado isso. Porque o Goku já é adulto. Mas, o que a Tuei fez foi pegar uma característica existente do Goku e jogar no Super. Então, não é que eles pegaram algo novo. É algo que já existe, que já foi trabalhado no Goku, só que na versão dele criança. E aí, como o Goku cresceu, mas ainda continua sendo uma criança, e a Tuei insiste em deixar o Goku criança. Por quê? Porque o Goku tem a finalidade de atingir criança. Aí, Augusto, mas o Goku do Z era mais sério, não sei o que, não sei o que. Sim, era mais sério. Tinha momentos de seriedade, sim. Também tinha momentos de piada. Acontece que Dragon Ball Z, as piadas eram mais pontuais. Então, o Goku, ele... Tipo, quando ele oferece a Videl e a Buma pro velho Kaioshin, é uma piada pontual e funciona muito bem. Quando o Vegeta, na barriga de Majin Buu, tem medo de lombrigas, é uma piada pontual e funciona muito bem. Só que isso é construído na animação do Z, com base no mangá. E não criaram da cabeça deles aquilo. Saca? Só que, assim, é uma piada B, você não faz tanto... Inclusive, essa piada, com certeza, foi aquela turma que pediu pra acrescentar. Tanta diferença, assim, pra trama e tudo mais. Mas esse tipo, esse mesmo tipo de ação é aplicado em todas as cenas. Se você ver a interação do Goku com o Bios, com o Zenon, com todas as pessoas importantes ali, é uma criança. É uma criança feliz, animada, com o zoião ali, como se não estivesse entendendo as coisas. Muito curiosa, pulando em todo canto, fazendo pergunta inoportuna. Sendo uma pessoa que não tem a mínima noção do que tá acontecendo. E se você voltar pra saga do Majin Buu, lembra quando ele conheceu o Supremo Senhor Kaiô? Era um nível de respeito. Um nível de olhar, de olho no olho, sabendo que aquele cara é importante. Não sabendo exatamente quem ele é. Sabendo que ele é importante. Na verdade, se eu não me engano, nessa cena aqui, o Goku não sabia que o Kaiô Shin era o Kaiô Shin ainda. Então, esse olhar dele pro Kaiô Shin não era de Ah, esse cara, eu vou respeitar ele porque ele é importante. Não, esse olhar era de Ah, esse cara é diferente. Esse cara não é um cara comum aqui da Terra. Ele não veio da Terra, ele veio de outro lugar. Então, esse olhar era mais pensando nisso do que Ah, ele é importante. Não, tem nada a ver. Acho que o Goku nem conhecia o cargo dele. Nem sabia sobre o cargo dele ainda aqui. E que ele tem algum tipo de relevância pra aquele universo de um nível completamente diferente. Claro que isso foi se dissolvendo, quanto mais eles criaram ali um pouco de intimidade. Mas, conhecendo pessoas que estão no patamar que deixam o Supremo Senhor Kaiô no chinelo assim, faria com que o Goku tivesse um pouco mais de senso no que tá fazendo. Ah, sim. Muito prazer. Olha isso. Lembra da edição Time, de edição do Z? Foco na mão, no aperto, no olho do Kaiô Shin. Cena fechada. Trilha sonora. Que fala pro público. Olha, esse é um momento tenso. Esse é um momento que é... misterioso. Sabe? Então, aqui, fica bem claro. Ó, diferente daqui, ó. Ó o Time. Lembra do Time? Ó a música. De heroica. É música heroica. No momento que era pra ser tenso. Música heroica. Não leva a sério o momento que deveria ser levado a sério. Mas eu acho que o grande e maior exemplo dessa situação é esse estigma que se criou em torno de que o Goku vai botar a vida de todo mundo em risco porque a única coisa que importa pra ele é lutar. E isso é praticamente inteiro de Dragon Ball Super. Claro que isso foi somado com a mística que existia quanto ao personagem, de uma ideia que tiraram que existe em Dragon Ball que se você for pegar arco a arco, não existe. Não existe quase nada. Ou sei lá, tem um resquíciozinho de o Goku gostando de lutar e ele fala, sei lá, pro Vegeta que qualquer coisa ele luta contra ele e não quer eliminar alguém forte. Ponto. De resto, pros inimigos que são realmente vilões, pras coisas que são ameaças pra vida na Terra e tudo mais, o Goku é maduro. É maduro a nível de entender que ele não conseguiria lutar contra o céu, a nível de entender que depois dele morto ele não deveria ressuscitar porque ele acaba atraindo problemas e a Terra já tem um novo protetor que é mais importante e mais forte do que ele. É maduro a nível de entender nas lutas contra o Majin Bu que ele não deveria resolver aquilo inicialmente. Não sei se vocês lembram, mas quando o Goku... Então, essa situação aqui eu vejo de um outro aspecto. Quando o Goku tem um dia pra ir pra Terra e ele só tem aquele dia, ali ainda o Goku não sabia que ele poderia ressuscitar de novo. Na cabeça do Goku naquele momento, a vida dele seria no outro mundo. É óbvio que ele vai pensar, bom, eu não tenho chance de ficar aqui e não tenho chance de defender a Terra. Então, esses garotos têm. Então, eles deveriam fazer isso. Já que eu já não pertenço mais aqui a esse lugar, a esse mundo. Porém, se o Goku soubesse que ele poderia voltar à vida, tu acha que ele ia desperdiçar um combate? Tu acha que o velho Kaioshin ali naquele momento... Ai, Goku, eu posso te dar a minha vida pra você. Tu acha que ele ia dizer... Não, Kaioshin, eu quero não. Fica com sua vida aí, eu vou pra outro mundo. Vou ficar lá mesmo. Só que nesse momento aqui, na cabeça dele estava... Eu não pertenço a esse mundo. Entendeu? Então, faz sentido. Faz sentido ele, tipo, querer voltar e não querer lutar. Na sua forma de transformação 3 e tudo mais, acaba a energia dele muito rápido, mas ele fala ali que... Aquela não é a luta que ele deveria resolver. Porque a Terra precisa se proteger. Ele tá morto, ele não faz parte mais disso. A Terra precisaria conseguir lutar contra seus inimigos. Afinal de contas, existe até mesmo o Gohan ali dentro, que é mais forte do que o Goku. Presume-se que eu seja um ser que já não existe nesse mundo. Não é minha obrigação lutar com ele. O mais certo é que os humanos que estão vivos façam o possível pra resolver esse problema. E as coisas mudam mesmo dentro desse arco. A partir do momento que o Majin Buu passa a fazer uma ameaça maior, a partir do momento que o Majin Buu destrói a Terra, mata as pessoas e o Gohan sumiu dali, o Goku começa a agir. A agir e querer lutar de verdade, frente a frente, porque ele precisa. Não é porque... Não, 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 não. Ele precisa agora. Então as coisas mudam um pouco de figura. Por isso eu acho que o Goku é um personagem que as pessoas subestimam muito, porque esse arco de desenvolvimento dele, desde o cara que queria poupar 100% das vidas, porque não queria ser um assassino, ao cara que entende que nesse percurso ele vai encontrar vilões que são puramente maus, a passar pro ponto de que ele entende que a vida na Terra tem que ser protegida por ela mesma, a chegar no ponto que ele se torna um mestre, que é apenas passar esse conhecimento adiante e fazer com que as próximas gerações consigam lidar com os seus problemas, a gente reduziu esse cara a uma criança que se diverte por aí e não entende o que é um beijo e é engraçado. Funciona pra Dragon Ball Super. Não é uma crítica especificamente a isso, mas é só uma análise de como o personagem mudou, propositalmente, nesse sentido. Do meu ponto de vista, como um fã velho... É que eu sou velho, né? É porque eu sou velho. Óbvio. Então é isso, galera. Acredito que esse vídeo ficou muito longo. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo assim, mas eu falo, falo, falo. É por isso que meus vídeos são roteirizados, porque é a palavra certa no momento certo. Porque se eu for falar, falar, vai virar um podcast, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro. É óbvio. Essa é a minha opinião, assim como o Guto deu a opinião dele, tá? Como vocês viram, em certos aspectos eu não concordo. Só que ele tá errado no que ele falou. Não, ele tá certo. O Goku do Super, ele mudou. Ele parece um outro Goku. Entendeu? Só parece, mas ele não é um outro Goku. Tá? Eu sei que ele talvez tenha usado isso aqui no sentido figurado e tal. Talvez um pouco pra chamar atenção. E tentou ser um pouco filosófico também. Mas, essa foi a minha análise, o meu ponto de vista. Deixa aqui embaixo o que você achou. Acrescente. Ou diga, Augusto, ó, nesse ponto aqui você errou. Lembre-se, eu não sou dono da verdade. Eu sou apenas alguém fã de Dragon Ball. E tá aqui pra passar a opinião. Então, se gostaram, compartilha com aquele amigo teu. E se gostam de vídeos assim, eu trazendo meio que... No improviso aqui falando sobre Dragon Ball. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos nesse formato. Beleza? Bom, mais uma vez, obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço. Falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!